Eu se fiz por mim mesmo Aí, fala sério A biografia do Ronco Corria o ano da glória do senhor Corre! Pega! 1976 Eita, tinha seis aninhos Mês de junho, dia cinco Casamento, meu casamento Olha que maravilha Que momento maravilhoso né Ronco Eu trabalhava na Rádio Bandeirantes Aí me trabalhava na Folha E naquela época tinha o negócio de lista de casamento Os funcionários assinavam Davam uma grana Eu tinha a lista de casamento Aqui na Bandeirantes e lá na Folha Uma grana legal Mais do que eu esperava O que eu fiz? Fazer uma viagem com a dona Cleide Fui pro Paraguai, pra Argentina e pro Uruguai Olha aí Mas a grana também não era tanta assim né Fui de ônibus pro Paraguai Até assunção, vinte e quatro anos Que delícia Olha que legal Vamos lá e tal Até meia boca né Porque a grana não era tão legal assim E fui até o cassino Itainramada Olha Em Assunção E aí comecei a beber E tava ganhando um pouquinho Aí eu fui pra Cleide Cleide, eu vou fazer uma loucura Vou jogar tudo no trinta e dois O vinte e nove com o trinta e dois O trinta com o trinta e dois O trinta e dois Cerquei o trinta e dois Roleta? A roleta A roleta é legal Cerquei E pus o máximo que podia pôr de ficha No trinta e dois Você tá louco Você não tá pondo só o que nós estamos ganhando Você tá pondo também O dinheiro nosso Deixa comigo que eu sei o que eu tô fazendo Deixa comigo Aí a roleta E o cara falou Colorado O trinta e dois Gente Era uma grana Vou falar uma coisa Era uns oito salários meus Meu Deus Nossa Não tinha lugar pra pôr ficha O cara lá da Do caixa da Do cassino Até levantou pra ver se tinha mais ficha A Cleide tirava ficha do bolso Tirava ficha do bolso Bom Tudo bem Falei Não vou voltar no cassino Mas nem É isso Bom Mudei de hotel Fui pra Argentina Sim De avião Eu ia de ônibus Olha aí Que já mudou de vida Já mudou Lógico Na Argentina Comprei aquela Casaco de couro pra Cleide Bota de couro Você entendeu Olha só Cachimiro Da Argentina Fui pro Uruguai Com naviozinho Hotel primeira classe Tudo com o dinheiro que você ganhou Tudo com o dinheiro Voltei Com o dinheiro Comprei geladeira Comprei um monte Vou falar uma coisa Isso foi sorte Pena aqui Calma Gente Momento de emoção aqui Você ganhou muito dinheiro Viajou Foi uma sorte Pega água lá produção A emoção é pela sorte que você teve? Oh meu Deus Olha as lágrimas Ele não consegue falar Embargou Embargou Vou falar Tô casado até hoje Não Se tivesse solteiro Ia ser a farra Nossa Ai completaria Ai completaria Ai que soco Ai Ai Ai